Olá! Tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, animais e suas curiosidade. Deixe like e se você ainda não é inscrito se inscreva para não perder nenhuma notícia e não se esqueça de ativar o sininho e compartilhe com seus amigos. Fique comigo até o final deste vídeo porque eu tenho um presente pra te dar. Cachorro mais caro do mundo. Conheça 8 raças. Se estiver curioso e quiser saber qual é o cachorro mais caro do mundo, continue lendo o conteúdo abaixo e descubra as características das raças que ocupam o top 8. Leia e entenda. 1. Faral Ono O Faral Ono é um cachorro belíssimo. Conhecido como o Cão do Faraó, essa é uma raça que custa milhares de reais, mais especificamente 4 mil reais. Afinal, esse pequeno gigante é importado da República de Malta. De porte médio, esse companheiro de quatro patas é desejado por muitos tutores que não possuem espaço em casa, mas, ainda assim, querem um animal extrovertido e protetor. Além disso, sabia que a sua fisionomia é usada na representação do deus Anubis. Por isso ele é tão familiar. 2. Pug Se você é fã da franquia Homens de Preto, já deve ter desejado ter um Pug como companheiro. Mas saiba que isso não é tão fácil assim. Isso porque esse pequeno ocupa o segundo lugar de raça de cachorro mais caro do mundo. Um filhote de Pug, por exemplo, pode chegar a valer 6 mil reais ou até mais se for uma fêmea com pedigree. Originário da China, esse pequeno de cara chatada é carinhoso e tende a encantar seus tutores por suas expressões únicas e engraçadas. Mas não é só isso que encarece a raça. Afinal, esse é um pequenino que precisa de acompanhamento veterinário constante, já que tem predisposição a problemas respiratórios. 3. Bulldog Inglês Vamos conhecer outra raça da lista de cachorro mais caro do mundo. Considerado um cão dócil e de fácil convívio, o Bulldog Inglês pode chegar a valer 10 mil reais no Brasil. Mas esse preço não é à toa. Na verdade, sua procriação é difícil e passa por diversos processos, principalmente utilizando técnicas de inseminação artificial. Além disso, o parto precisa ser realizado por uma cesariana, evitando complicações que ponham em risco a mãe. Porém, quem é tutor desse babão não se arrepende. Isso porque essa raça de porte médio adora crianças e é ideal para quem mora em apartamentos ou casas pequenas. 4. Terra Nova Se você já pesquisou sobre a foto do cachorro mais caro do mundo, provavelmente o Terra Nova deve ter sido uma das raças, não é mesmo? Esses gigantes peludos chegam a valer cerca de 6 mil reais ou mais dependendo da linhada. Além disso, por ser raro no território brasileiro, esse peludão tende a ter dificuldades para se adaptar ao clima tropical, mas não é nada que não se resolva com pequenos passos. Outro cuidado que os tutores devem ter se quiserem essa raça é com os passeios matinais. Isso porque, como um animal de pote grande, existe muita energia para gastar, e eles irão cobrar isso de você. 5. Chinese Crested Também conhecido como cão de crista chinês, o Chinese Crested é originário da China, sendo considerado exótico por muitos, afinal, sua aparência chama a atenção. Por isso, não é estranho que esse pequenino esteja ocupando um lugar no ranking de cachorro mais caro do mundo. É possível encontrar um filhote de Chinese Crested por 7 mil reais. Mas se for a sua intenção ter esse peladinho, o seu corpo é coberto somente alguns pontos por pelos. Saiba que é preciso ter um cuidado extra com a sua pele exposta. 6. Esquimó canadense No top 6 do cão mais caro do mundo está o esquimó canadense, e isso não é por acaso, essa é uma raça muito rara e ameaçada de extinção. Um filhote costuma valer uma média de 7 mil dólares. No Brasil, esse peludo de pote médio é somente exportado, afinal, ele é originário do Ártico e acostumado às baixas temperaturas. Inclusive, eles eram muito utilizados para puxar trenó, por isso, são atléticos e exigem a sua atividade diária fora de casa. 7. Lulu da Pomerânia Não há como esquecer do Lulu da Pomerânia quando falamos sobre o cachorro mais caro do mundo. Conhecido por ser cão de madame, esse pequeno estressado, também chamado de Spitz alemão, é muito apegado ao seu dono, assim como protetor. Um filhote de Lulu tende a custar 12 mil reais no Brasil, mas isso não quer dizer que esse peludinho não seja popular. Pelo contrário, é fácil encontrar por essa raça quando está passeando em parques ou até mesmo na rua. 8. Mastim tibetano Afinal, quanto custa o cachorro mais caro do mundo? Em primeiro lugar no ranking está o gigante Mastim tibetano. Originário na China, esse urso de pelúcia é considerado por muitos um símbolo de status, e não é por acaso, seu preço médio é de 1,5 milhão de reais. As duas pequenas pintas no lugar das sobrancelhas são características desse pequeno gigante, mas o que chama mesmo a atenção é o seu pelo macio e denso, que o protege das baixas temperaturas. Como prometi na descrição deste vídeo está seu presenter, clique e pegue seu presente no link oficial, e se você ainda não se inscreveu. Aproveite para se inscrever e te vejo no próximo vídeo. E aí E aí E aí